E aí pessoal, beleza? RimaSlogaD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, obrigado pelos 517 mil inscritos, rumo aos 600 mil inscritos rapaziada. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSlogaD. Tamo junto, é nóis, então bora lá reage as batalhas do Dudu. Aquina da verdade eu fecho o show, cê tá com pouco sorriso e cara fechada pra quem tem flow de Tokyo Ghoul, bundão, só pra você poder entender. No caso eu vou fazendo a rima e você tá sabendo que agora eu tô batendo até em você. Cê fala que cê é monstro, com certeza tá de stone de longe, cê nunca vai peitar na frente um King Kong. Qualquer anime na nossa realidade é um saco, é Tokyo Boys, pergunto VK, qualquer monstro eu mato. Sem Godzilla, chama a família toda, eu dominei o palestra do macaque que se foda. É, é, eu chamei o César pro meu lado, ele pegou o outro trono, achou que tava muito fraco. Uou, uou, e o Zulusão era um gorila, vem correndo, é o Rei Pantera, você não aguenta na briga. Não, não, só que na verdade eu tô com meus irmãos, o planeta é meu e cê não pediu permissão. Por isso que eu digo agora, você não tá dominando sua ascensão. E se no caso eu sou um macaco gigante, eu piso em você, vacilão. Yeah, yeah, não pedi permissão porque era fraco, e essa é a dominada do planeta dos macacos. Cê entendeu? Tem a parte de dominada, porque se estivesse só você, seria nada. Seria nada, essa daqui é a dominação. Independente do verso, cê tem que entender a sessão. Se não pede permissão, aonde cê vai chegar? Não aprendeu nada com a sua família, sai pra lá. Ah, para com isso que falha. Eu aprendi coisas demais e como se ganha uma batalha. Tem coisas que ninguém te ensina. E essa malícia que cê acha que cê tem, eu que te ensinei a rima. Fruta, você era simplesmente um dos MC mais aguardado. Aquele que chega de um jeito que tá aqui no versado. Mas com certeza, sabe meu, meu mano, não tem nenhum problema eu chegar agora, enfim, na final, te feitando. É, é, não tem um problema, mas meu aliado. E quando eu parei, eles achavam que eu era o mais odiado, o mais enojado, o mais invejado, o injustiçado. Agora que eu voltei... Bravo demais, mano. Essa é uma das melhores batalhas do Dudu, mano. Gosto muito dessa batalha, mano. Bravo demais, mano. Bravo demais. Legal. 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 Deixa eu falar um bagulho e eu respeito no versado. Você pode ter com certeza até o mais legado. Mas acho que eu cheguei longe demais, meu aliado. Porque eu vim de São Paulo e sou o mais desacreditado. O caralho. Quando que eu cheguei na final na primeira vez no seu estado? Ah, não tá lembrado? É que todo mundo que é de fora, lá fora, sempre é garvado. MC de mês e mês que tá pregando a paz. Quando acabar um gás, tudo bem, sou eficaz. E agora cê vai virar meu freguer. Não vou fazer o que cê já fez, vou fazer o que cê não faz. Vé, cê não traz os meus ideais pelos ancestrais. É tudo que eu tô aqui pra poder elevar o nível do meu QI. E se for preciso pra minha subida, você vai cair. Aí, eu sei que eu tô colocando a minha pressão. Em cima do palco eu me sinto calmo. Se você é preciso, eu escrevo até um best-seller. Ouvindo com essa L eu escrevo um salmo. E você tá na palma da mão. Eu peço perdão se por acaso incomodei. Mas no final da batalha vai tá tudo ok. Porque eu matei o Dudu e com essa taça brindei. Best-seller, tem uma foto em Nova York. Eu tenho mano por ali. Meu mano fez o zine e foi mais foda que eu li. Pra mim isso tá foda, não importa se eu vendi. Então, melhor cê entender seu cução. Eu sei que isso aqui não é questão de seleção. Mas o que vale mais? Um prêmio do caralho? Ou o Dudu na sua frente te botando no chão? Ai, que lindo, amigo. Tô ligado que cê sabe. Eu tô ligado que é que o verso cabe. Entende que minha rima é muito mais da frente do que a sua. Mas na rua ela não é uma frase. Cabe o mundo inteiro nesse mundo. E nesse carro por dentro dessa casa. Mano, você sabe muito bem. Que dentro de casa a pessoa cabe o mundo. E hoje eu destruo o seu porque seu planetinha não é ninguém. Diz eu sei, tudo bem. Amigo, agora eu vou falar. Como eu disse, já tá tudo ok. Muita gente nessa vida quis botar no chão. Mas todos eles se assustaram quando eu me levantei. Isso que é verdade, amigo. Pode ter certeza que eu represento o R.A.P. Eu vim de um estado muito longe igual você. Então pode ter certeza que hoje eu não vou tremer. Na verdade não. O R.J. é aqui do lado. Os caras acham até que o Espírito Santo é casa. Já que você veio de pertinho, melhor. Se levanta de novo porque se abaixar não tem graça. Hã? Tipo vedita, verme maldito. Tem meses. Se apanhou, se apanhou. Eu sou o Goku Toma, uma semente dos deuses. Toma, uma semente dos deuses, amigo. Até porque essa força não é minha. Essa força é nossa. Não adianta você falar que vai derrubar meu amigo. Porque hoje eu vou temer mais casca grossa. Aí, é intenção? É fazer minha rima? Mostra minha força de expressão. É que o R.J. tá aqui do lado. Então tá fácil mandar esse arrombado pra casa no meu chão. Então liga pros seus amigos e pede ajuda. Sabe que o Dudu não se iluda. Você falou que é casca grossa. Nós é mais pra cima. Tipo o Buzz. Eu sou casco de tartaruga. Ei! Não tem posse nessa casa. Não tem mares sem prédio. É um tédio. Porque o Dudu tava cansado dessa porra. Eu que movimenta, eu corri e comprei o castelo. Você compra um castelo. Só que esse mano aqui veio muito afoito. Ele é o Buzz. Tenta o infinito ir além. Mas você só quebrou no coito. Eu não tô entendendo meu amigo. Agora você sabe que você teve um treco. Ele tá pensando que é o Buzz. Então poder. Vai se fuder. Você é um boneco. Soulja, cê não entende? É diferente. Eu fui o primeiro a fazer rima. Tipo o Soulja, que foi o primeiro a ter uma marca de videogame. Eu não sou Buzz. Eu sou um boneco. Mas não é um objeto na estante. Eu tive o meu próprio filme. Teve quatro vezes. Você é que assistiu todo. Eu fui infinito. E avante. Vou falar pra tu. Hoje sua cara vai sair degolado. Nada animado igual tu. Tu e Edu. Tá ligado isso que eu te falo? Pode vir caraco. Você ou não me abalo. Tá ligado mano? Você é tão desprezível. Quanto a água que escorre no ralo. Tá ligado mano? Eu vim lá de SP. Só que eu vivo ando alto tipo a NASA. A casa tá pra você igual CR7. Vai ser gol de bike na sua casa. Tá ligado? Então entende tudo. Mano eu vou trazer conteúdo. Só tenho uma coisa pra dizer. Manda o seu melhor ataque trouxa. Que eu tô pronto pra te responder. Que normal. Vem de bicicleta que eu tô de antipedal. Esse cara falou pra caralho. É meu trabalho e eu disparo. Faz um tempo que eu não rima. Eu destravei a parafão. Tutu. Tutu. Eu tenho Dudu e Edu. E agora? Não mano eu espero. Falou que nem é igual Dudu e Edu. Mas Chico. Cê é duro pra caralho. Mas é tosse igual bala de caramelo. Ai. Tô puta que pariu. Faz um tempo que eu não falo. Com meus mano eu falo com o Brasil. Esse cara é muito chato pode pá. Era um caramelo. Mas mandaram cueca melada para cá. Nada a ver. Tá ligado nessa. Você vai se fuder. Falou de parafão. Eu não fico descalço. Meu flow é parafão. Papapa. Parafalso. Tá ligado? Então eu entendo o que eu te digo. Vou mostrar o humano. Qualidade eu carrego. Quero que se foda nessa guerra. Eu não me entrego. Amasso você. Suas rimas e seu ego. Cês entenderam o parafalso. Eu entendi bem alto o que você falou. É para, para, fácil. Eu tô me movendo bem. Você tá tudo davado. Eu acho que funcionou. Ai. Que triste, triste. Cê põe o dedo do risco de dizer no beat. Ô Kralke, vê se eu te ensino. Calma que o Dudu rimando porque só é quatro fit. Não funcionou porque o falso tá andando. Tá ligado mano? Nessa eu vou descolachando. Até porque pra mim você é pivete. Dorme na minha casa e depois vai falar mal de mim na internet. Tá ligado? É isso que eu te digo. Tá ligado tio? E vê se não me empurra. Vou mostrando como a minha rima é clássica. Calma é o caralho. Cê quer falar a verdade mano? No meio dessa plateia. Não fala a verdade pra todo brasa. Eu falo mal de você porque é o playboy. Me repete o dia que eu dormi na sua casa. Hein? Me lendo a puta mesmo. Se é pra escutar eu vou gritar. Se sim que quer gritar eu vou gritar. Mas se é batalha os que é porrada. Fala só dos coitinhos que é trocar. Yeah, vem geral. Então demorou. Hey. Yeah. Wow, 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 wow. Oh, 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 oh. Uh, oh. E aí, falou que eu sou Playboy, tá ligado? Só comprava, mano, quando o seu nível cai, eu nunca vi Playboy que nasceu no Piauí, filho de mais solteira que ainda cresceu sem pai, tá ligado? Então, eu sigo nessa fita, tá ligado, mano, eu vou na batida, cara já rima uns 10 anos, sobe nessa porra e manda rima repetir. Eu cresci lá na 12, tem os mano do Alagoano, você sabe que a rua é nós, não importa quanto dinheiro você tem, olha pra todo mundo é cheque igual, isso que é atitude de Playboy, ah, se eu te esqueça. Mano, Dudu, amassou nessa batalha, Dudu ganhou essa batalha, mano, Dudu, rima muito, mano. Mano, Dudu, amassou nessa batalha, eu não consigo, eu admiro você tão chato pra caralho. Yeah. Yeah. Hey, hey, hey. Ah. Eu não junto grupo de Trevor sem armadilhas comigo, seus manos estão no intuito de tentando ser meu amigo, então menos. Cala essa boca de bosta, relabado. Tá falando até de crescer, se lembrou do passado. Fui um dos responsáveis por criar um lugar onde um cara como esse quer chamar de bom lugar. Roda não é pra ser star, então pode pá. Que essa sua marrinha de tirota já passou, pop-star. Hein, amor, recente o quê? Sou mais adulto que você? Me fala o que é quando a vida bater. Seremos jovens para sempre e não funciona aqui. Morreremos velhos com uma boa alma de MC. Então, cuspir na sua cara, boa resposta. Melhor que 45 do seu bapho de bosta. Hein. Boa. Realmente. Mano, tá difícil, a situação tá incompetente e indiferente. Eu não sou merda igual a dupo, mas onde eu plantei a semente eu quis crescer. Por isso, me chamaram até de rei de tudo. Plantando uma Amazônia muito antes de você. Coroa vai chorar, te procura no IML. Você não entende, mano, que a DM interfere. A sola do meu sapato descola quando eu piso em verme. É, todo momento cê não tá entendendo, mano. Tá ligado que o Eduardo tá congelado. Mas aí, vou te mandar de colado improvisado. No final desse round é hashtag chateado. Sem hashtag eu não posto. Mas sabe que vou ter que focar bem nessa resposta. Seu Denis tá descolando a sola. Eu vou te dar um dioda. É muito confortável pisar em bosta. Eu sei. Eu tô usando isso há muito tempo. Obrigado a todos pelo apoio pelo carinho, rapaziada. Se inscreva no canal. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Obrigado de coração a todos pelo apoio pelo carinho. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. E meu slogan, rapaziada. Tamo junto. É nóis. Falou.